O que é isso? O que é isso? Ajuda aí a gordinha, ajuda aí Eu não posso que põe a mão Se você põe ele, ele vai pêlar Olha Olha Ele vai pêlar com você Marcos Eu não gosto de você não Eu não gosto de você não Vamos lá Leve não, leva não Deixa eu levar, eu vou Eu não gosto de você